É, meus amigos, olha só quem tá na loja, o Pucci, e cara, pelo que eu sei, esse personagem, ele é insano. Já até tivei meu Lucky Banner aqui, né, o meu negocinho da sorte, porque a gente vai conseguir pegar aí o Pucci, mano. E eu sei que esse personagem é muito forte, porque, mano, tem muita gente que, tipo assim, quando vai fazer qualquer coisa, fala assim, ah, eu tenho ele, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô com 38 mil de gemas, e eu vou roletar até eu conseguir, cara. O negócio é, tipo, roletar até, mano, ó, veio um rissoco ali, o negócio é roletar até a gente conseguir. Inclusive, eu tô no, 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 no frisque lá, né, se vocês me entendem, que basicamente lá eles postam, nossa, veio três lendários, né, isso é gerado dois? Veio dois. É, e basicamente o que que acontece? É, com esse personagem veio uma reação que eu nunca vi, é, acontecer lá, tipo, é um sapinho com a cara assim, ó, ah! Então, eu imagino que ele é insanamente insano, né, então, é nada melhor do que gravar aqui a gente pegando, tipo, ele junto. Mas, como ultimamente eu tava com bastante sorte, eu peguei bastante personagem, eu já imagino que esse aqui vai ser bem difícil de pegar, então eu nem me importo se for muito complicado mesmo, porque daí depois eu farmo, é, e deixo já farmado pra próxima, tipo, é, pra próxima update, porque eu sei que logo, logo a próxima update tá vindo, então, tipo, assim, eu ainda tenho tempo. Se eu pegar esse daqui, ainda tá de boas, tá ligado? Ainda, assim, se gastar tudo, ainda tá suave. É, da sorte que eu tô, mano, é capaz que quando vir, viro do lado ainda. Então, assim, né, daqueles piques. Veio outro lendário, é bom que vem lendário que eu uso, tipo, como feed, né? Eu uso pra poder alimentar os outros aí e fica mais de boa. Usop, Bakugo... Hum, tá, tá indo. Quanto, quanto de gemas eu já gastei? Já gastei uns 3k, né? Eu nem tô vendo quantas gemas eu tenho, peraí, deixa eu terminar isso daqui que eu já vejo. Eu tô com... Nossa, 3k. Eu escondar, eu já gastei 5. Quase 6. Se não gastei 6, né, mano? Bom, mas se eu já gastei 6, falta 10 aí, né, pra vir. 10k. É, e subindo. Eu acho que eu tava com 38,800 ou 39. Cara, eu não lembro exatamente a quantidade exata que eu estava, né? Se mostrasse, tipo, o quanto que você já gastou ali desde o banner que você tá aí, os caras tá tudo pegando put ali, hein, mano? Também quero pegar. Green Joe. Já achei que era ali. Vamos! Vamos, put. Vamos, carinha. Caramba, minha sorte tá... Lápisqueada, hein? Não é possível que já tenha visto ele e eu não prestei atenção, não. Acho que eu não cometeria uma graf dessa. Aí veio, tá ligado? E eu tomo cometer nessa graf. Bom, se vir a gente usa... Como... Como... Como troca. Eu tento trocar com alguém. Acho que alguém quer ele, né? Porque os caras estão desesperados. Nossa. Aêêêê! Veio! E saímos dos 30k? Não saímos dos 30k. Caramba, conseguimos o nosso querido amigo Puts! Oh my god! Que felicidade, mano. Estava precisando de um soup, hein? Bom, mas é aquele ditado, né? Eu já sei que ele basicamente não vai ser bom sem antes ser evoluído. Então, lembra de qualquer jeito, a gente vai testar! Olha, em alguns minutos de pesquisa eu já descobri algumas coisas Primeiro que o nosso querido amigo Pucci, ele não tem Evolve Na verdade ele tem, né? Mas não do jeito convencional chegando aqui evoluindo Pelo que eu entendi, parece que a gente tem que conseguir um osso aí Com o osso derrotar bosses aí, com isso fazer isso, com aquilo fazer isso Enfim, eu posso fazer um vídeo melhor explicando pra vocês Mas agora a gente só vai testar ele, até porque é isso que eu quero Então, bora pro Infinity Chegou o momento da gente colocar o rapaz em jogo Ele tá level 1 ali, mas, né? Vamos colocar ele pra ver se ele faz alguma coisa Lembrando que ele tá na primeira evolução dele ainda E ele dá seus 273 de damage Cara, os números, tipo, pra upar ele é tudo quebrado, tá ligado? E vamos ver como é que é a animação aqui do ataque dele Eu acho que ele provavelmente deve usar o stand dele pra atacar É isso, o stand dele avança e dá um hitzão Legal, legal, legal Só vou fazer uma coisa antes, né? Pra, tipo, precaver, né? Vamos colocar o Zui aqui Porque eu achei que talvez ele teria um pouquinho mais de dano Eu sei que não, tá? Eu sei que não Eu sei que ele seria assim mesmo, porque, tipo, todo personagem Quando ele é, tipo, senta upado Geralmente ele não faz nada, tá? Então, bom, de qualquer maneira ele tá aqui fazendo o papel dele Cara, como o Zui é muito forte, né, mano? Ele é, tipo assim, ele é... Cara, o bicho dá muito dano Essa que é a verdade Isso que logo, logo, né? Que a gente upando, ele vai dar mais dano ainda, né? O P e pronto Já dá dano 88k E tem crítico, mano Sensacional Que personagemzinho bom, meu! Que personagemzinho bom, meu! Ai, ai Daqui a pouco, vamos? Próxima wave Aí, só pra dar os 14 mil e pronto Agora eu já fico mais sossegado Porque tá dando dano em aéreo Vou colocar mais um aqui na frente Só pra gente... Cara, ele tem um range bem interessante, tá? E a gente também tem que falar Que a modelagem dele, tipo, tá bem bonitinha Mas vou colocar ele aqui Vamos dar uma analisada melhor no ataque dele A gente acompanha o stand Deixa eu dar uma olhada Cara, o stand dele é muito louco, ó Tipo, ele vai dar uma explosão Cara, eu achei, tipo, muito da hora mesmo Ah, vamos pegar e vamos upar agora Até a gente pegar 6.5 de SPA Legal Ah, besouro de rinoceronte Ok A gente ganhou uma nova Nossa, ele, tipo, ele atira, mano Que que é isso? Tá, e, mano, engraçado que pra upar ele, tipo, é tudo quebrado, né? 6.250 Agora, provavelmente, ele... Nossa, 10k Rajado, hein? Rajada Ué, não tá mais atirando? Ele tá jogando essas bolinhas? Nossa, 10k ele já é meio puxado, hein? 10k meio puxado, hein? Vou colocar... Vou colocar o Shigaraki aqui pra... Dar uma tirada nesses regen aqui, mano Pra não ficar tanto assim Mas, pô, meio carinho você, hein? É o push Ok Colocamos ele Tudo no máximo Nada diferente dos iguais É... Temos aí o... O push, né, mano? É... O nome dele é Henrico Push mesmo Só que é um pouquinho diferente Eu acho que... Que... É isso mesmo? Henrico... Henrico Push Tem outro nome aqui, mas não vou ousar dizer, não Tá Ele custa 52.247 pra upar ele No level 100 ele daria seus... É... 36.000 de dano Não faz nada Obviamente a gente teria que, né? Evoluí-lo aí Mas muita gente disse pra eu fazer ele Que ele provavelmente seria o próximo personagem aí do... Né? Do... Do meu time, né? Do meu esquadrão Eu vou colocar mais deles aqui pra gente ver quantos... Eu acho que é o limite de 3 mesmo Tipo, não vai ser muito além disso Limite de 3 Eu sei que ele é um suporte, né? Ele tá nos metas aí como suporte Se eu não estou... Mano, eu vou olhar Porque da outra vez que a gente viu o Shigaraki Eu cometi o mesmo erro, né? Mas eu sei que ele tá como... Exatamente Ele como metasuporte aí Isso se ele não for o mais forte dos suportes Né? Ele é muito, muito forte Então... É... Basicamente essa é a ideia aqui dele É... Obviamente que ele não tá forte assim Porque ele não está upado Mas quando a gente conseguir upar ele Nós, obviamente aí, né? É... Iremos testá-lo Só que pra upar ele já é um pouquinho mais complicado Já não é algo muito fácil Mas... Obviamente eu vou explicar pra vocês E a gente vai correr tudo atrás junto Mas esse foi o nosso querido Push O nosso novo suporte E aí